Está familiarizado com a comida persa? Ainda não experimentou a comida iraniana em Lisboa? Seja muito bem-vindo à nossa acolhedora cozinha. Restaurante iraniano 1001 Nights. O restaurante iraniano em Lisboa. Oferecemos uma mistura autêntica e delicada dos principais pratos da cozinha persa. O nosso menu foca-se na variedade de aperitivos persas iranianos e tebabs. Alguns dos principais pratos. Xelo Kubidé Kebab Duye Kebab Bagali Polo Com Machi Xé Xenxé Kebab Pode realizar as suas festas de aniversário, almoços de trabalho e festas de família no nosso restaurante. Almoço, jantar, café, bar completo e happy hours. Também temos reservas online. Encontre-nos em 1000andonenights.pt Ou na nossa página facebook www.facebook.com.lisbon.100andonenights.restaurant Para nos encontrar, pode pesquisar no Google Maps, restaurante iraniano 1001 Nights ou 1001 Nights Lisboa no Google. Convidamos-lo a encontrar-nos e a fazer comentários em Google Maps, TripAdvisor, The Metal, The Fork. Utilizamos constantemente os comentários para melhorar a qualidade da nossa comida e do nosso serviço. Entre no cenário fresco e acolhedor do 1001 Nights para experimentar os sabores persas. Bem-vindo a 1001 Nights. Benvenuto a 1001 Nights.